Tô namorando a Luzia Tô namorando a Luzia Tô namorando a Luzia A Luzia leva jeito, tem arremesso perfeito, conhece de anzolinha Na tilápia ou na sardela, ela tem a maratela, mas gosta mesmo é da minha Conhece tudo de pesca, ela sabe a escasseta, de trair a jurufoca Pra tirar o peixe da loca, pacu pequena é minhoca, e pacu grande é mandioca De pacu a tambaqui, de piau a piapara, eu gosto de murinete, ela só gosta de vara De pacu a tambaqui, de piau a piapara, eu pego no murinete, ela só pega na vara De pacu a tambaqui, de piau a piapara, eu gosto de murinete, ela só gosta de vara De pacu a tambaqui, de piau a piapara, eu pego no murinete, ela só pega na vara